Posso falar, porque isso é uma coisa pela qual eu me interessei muito nos últimos anos, senso de pertencimento. Essas pessoas, me corrija se eu estiver errada, doutor, essas pessoas, e a gente sabe que tem muitas pessoas de idade mergulhadas nesses grupos de WhatsApp, que são esquecidas pela família, os amigos já estão morrendo, o marido, ou enfim, a mulher já morreu, eles já... Os bingos fecharam. Os bingos fecharam, ninguém mais prestava atenção no que eles diziam. De repente, eles começam a ganhar relevância. Eles começam a participar desses grupos, e o que eles mandam recebe um monte de palminha, de gente batendo palma, daí combina de se encontrar na manifestação, de ir não sei para onde. Então, assim, tem uma coisa de pertencimento de pessoas que estavam, de certa forma, até abandonadas pelas suas próprias famílias, pelo seu entorno, e que encontraram um vínculo. Outra coisa, que é um exemplo que eu sempre dou, tem um documentário muito interessante sobre a terra plana, estava no Netflix, e ali você entende muito de como funciona a cabeça do bolsonarista. como é que as coisas são construídas e que você é absorvido para dentro daquela loucura toda porque você se deixa manipular. Tem gente que percebe que ganha relevância, gente também desaplaudida, que não era nada, que não fazia nada, que, de repente, começou a fazer seu podcast, falar um monte de bobagem. Era um Zé Ninguém, daqui a pouco tem 10, daqui a pouco tem 20, daqui a pouco tem 500 pessoas, mil, 5 mil assistindo ele falando que a terra é plana, com os critérios, as histórias mais loucas, e está fazendo encontro, está levando pessoas. E mesmo que ele saiba que ele está mentindo, que o que ele está falando é grande de uma bobagem, ele vai levar isso até o final, porque ele não vai perder a relevância. Doutor, o que estava acontecendo nos últimos anos aí de Nova República, democracia, politicamente correto, assim, em termos psicanalíticos de Botequim, o ID estava massacrado pelo superego? Isso é uma revolta dos instintos? Isso é uma revolta das pulsões que estavam amortecidas? O que é isso? Vamos lá, uma coisa de cada vez. Marilis, Marilis, você tocou no maior medo da humanidade. Você pôs o dedo em cima do maior medo do ser humano, que é o medo do desamparo. O Freud mencionou o medo da castração, que não faz o menor sentido para quem é mais moço do que eu, porque eu cheguei a ser ameaçado de castração por um tio. Isso era comum. Isso é... No começo da década de 50, ele disse, ele era gaúcho, veja só, de Santa Maria da Boca do Monte, e ele disse assim, se tu não parares com isso, eu corto o teu pinto. E, veja só, aquilo dali é... Eu falei, meu Deus do céu, eu experimentei aquilo que o Freud mencionou como um medo importante. E depois, por causa do próprio Freud, a ameaça de castração caiu em desuso. Mas, pensando bem, qual é a verdadeira ameaça que todos nós sentimos agudamente? A ameaça de que não gostem mais da gente. A ameaça de desamparo. E isso que você falou dos velhinhos que estão sobrevivendo, aquilo que o Machado de Assis disse, os amigos que têm são poucos, os outros estão estudando a geologia dos Campos Santos. Isso, é. Já morreram. Então, de fato, o que está... A pessoa está agoniada por amparo, está carente de amparo. A angústia, isso que a gente chama de angústia, é angústia de desamparo. O nosso superego foi formado, a gente absorveu idiotices por medo de desamparo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, já que eu estou quase fazendo 80 anos, então eu tenho memória disso. A minha família era católica. Então, a gente tinha esse negócio de pecar contra a castidade, por pensamentos, palavras ou obras. Se você pensasse em sacanagem, você estava correndo o risco de ir para o inferno. Quer desamparo maior? E por obras, então? Nem se fala. Mas eu cheguei no Santo Inácio, depois de um aniversário de 60 anos de formado, e perguntei para o padre, escuta aqui, quer dizer que punheta não manda mais para o inferno? Como é que é esse negócio? Ele disse assim, doutes, tu andaste bebendo demais. Era bom jesuíta, ele saiu da conversa. Então, a angústia de desamparo é uma motivação brutal para você absorver idiotice, que é o seguinte, o teu grupo que te ampara acredita que a Terra é plana? Vai, meu filho, vai você discutir, eles vão parar de gostar de você, meu filho. Exatamente. E aí eu absorvi, por medo do desamparo, a ideia de que punheta mandava para o inferno, porque a minha família acreditava na Igreja Católica. Então, demorou para eu entender que isso era uma idiotícia absorvida pelo meu superego. Mas o superego está lá dizendo, olha lá, se você não fizer o que o teu grupo de amparo quer e acredita, você vai ser abandonado. E isso daí, minha filha, não tem argumento maior. A gente está falando de grupos de pessoas mais velhas, essas que abraçaram o bolsonarismo, perderam contato com as famílias, as famílias acham que os pais, os avós enlouqueceram. Mas isso acontece no espectro político todo. A gente vê gente de esquerda também caindo nessa mesma armadilha de necessidade. Eu tenho amigos, gente muito jovem, que não têm nada de velho e que continuam falando amém e baixando a cabeça para as coisas mais bizarras que você vê sendo ditas. Uma coisa que eu queria entender é o seguinte, o bolsonarismo, o extremismo de direita, fala muito em nome da moralidade, mas, na verdade, é a explosão da imoralidade, frequentemente. O imoralidade, eu estou querendo dizer o seguinte, é uma coisa de você cometer coisas que são, cometer atos, obras, que estavam, digamos assim, reprimidos de maneira pública. É você escarrar na cara do sujeito, é você dizer que ele tem que se arrebentar, é falar palavrão. Eu me lembro do Lavo de Carvalho, dizendo essas coisas todas, e debaixo de uma aparente cristianismo, catolicismo, que você tinha que destruir o inimigo, é uma coisa de guerra santa, para ser muito reacionário, é uma coisa de guerra santa. E o libertarianismo, uma coisa de reacionário, outra libertariano, é essa coisa também de você não ter limites. Tem uma coisa de não ter limites, é uma coisa engraçada. E essa emergência da extrema-direita, ela vem numa sucessão de um período do chamado politicamente correto, que era alguma coisa que você tinha, você não pode falar de gordo, você não pode falar da raça, você não pode falar de não sei o quê, que exige uma contenção das pulsões ou dos impulsos em prol de uma ordem mais igualitária. De alguma maneira, o extremismo bolsonarista no Brasil me parece que é uma explosão, na verdade, contra, é uma reação a esse negócio, de reafirmação de hierarquias, de reafirmação de direitos que eu tenho, de afirmar que eu não gosto disso ou daquilo, de gente que é gordo, de gente que é feia, ou de gente que é negra, entendeu? É liberdade de expressão, é isso, né? E aí